Galerinha, eu sou Valmir Salles aqui do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje nós vamos falar para vocês de vários benefícios da batata baroa para a saúde em geral do nosso corpo. Mas antes de falar dos benefícios para vocês, se puder, deixa aquele joia para fortalecer, se inscreva aqui no nosso canal se ainda não for inscrito, aciona o sininho ao lado para estar recebendo toda a novidade aqui do nosso canal, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E nos siga nas nossas redes sociais que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Agora vamos dar uma olhada nesses benefícios? Vem comigo! Pessoal, voltamos aqui com o nosso vídeo. Vamos falar hoje dessa maravilha aqui, a batata baroa, que está inserida na lista dos alimentos do bem. Por quê? Ela tem inúmeros benefícios para a nossa saúde. Ela é muito rica, não só nutricionalmente, mas também na área medicinal. É um alimento que não tem comprovação científica de toxicidade. Portanto, é um alimento indicado para todo tipo de pessoa, principalmente para crianças e pessoas idosas. Então, galerinha, vai anotando aí quantos benefícios essa maravilha aqui tem para a nossa saúde. Por quê? Ela é rica em carboidrato, fibras, produz energia nas células e promove o bom funcionamento do intestino. Porque só quem tem esse tipo de problema sabe o quanto é desconfortável, galera. Mas, se você tem esse tipo de problema, insira a batata baroa na sua dieta diária, que você vai ver como vai melhorar esse desconforto. Beleza, galera? Outro grande benefício desse alimento maravilhoso, ela combate a prisão de ventre e melhora a saúde da flora intestinal, por ter grande quantidade de fibra na sua composição. Então, galerinha, você precisa inserir esse alimento na sua dieta diária para obter esses benefícios maravilhosos, galera. Esse aqui é top 10. É um alimento show de bola. Outra grande atividade da batata baroa, ela auxilia na perda de peso, por ter baixa caloria e ser rica em fibras. Então, se você está desejando perder aí uns quilinhos com saúde, então, galera, essa é uma opção maravilhosa. Por quê? Você vai se alimentar de uma maneira saudável e vai ainda perder aqueles quilinhos, vai eliminar aqueles quilinhos que você deseja para ficar aí mais em forma. Então, ó, galera, isso é uma bela opção. Além do mais, ela é rica em vitamina C, vitamina D e vitaminas do complexo B. A batata baroa é um dos alimentos mais completos que nós temos aí de fácil acesso, porque em qualquer supermercado, em feira livre, você encontra essa maravilha aqui para comprar, beleza? Uma outra atividade bem importante, galera, ela previne vários tipos de doenças no baço e no pâncreas. Então, galerinha, vale a pena você inserir esse alimento na sua dieta diária. Ela também controla a frequência cardíaca e a pressão sanguínea, por ter grande concentração de potássio na sua composição. Então, galerinha, esse é um produto, como já falamos aqui, top 10, show de bola. Faça consumo regulamente dessa maravilha aqui, porque você vai adquirir uma qualidade de vida, galera, excelente. Então, galerinha, faça consumo regulamente da batata baroa e aproveite todos esses benefícios para a sua saúde, beleza? Então, era isso aí que eu queria falar para vocês. Se você gostou das dicas, deixa aquele like para fortalecer. Se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito. Aciona o sininho aí ao lado para estar recebendo toda a novidade aqui do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Galerinha, até o próximo vídeo. Fica na paz de Cristo Jesus.